Matheus, primeira pergunta do Emerson Romano da Itatiaia. Apesar da boa colocação na tabela, o atlético goianiense vive um jejum em casa, onde não vence há mais de um mês. Daria para tirar proveito dessa situação? Sim, sem dúvidas, a gente pode tirar proveito disso. Claro que, certamente, eles vêm trabalhando para que, assim como nós, a gente consiga as vitórias em casa. Eles também querem essas vitórias em casa, afinal, o dever de casa é muito importante nesse campeonato. Mas a gente pode tirar proveito disso, sim. Às vezes, inconscientemente, isso é um problema que acaba gerando dentro do atleta, do jogador, a falta de confiança para atuar em casa. Devido a essa pressão de não estar conseguindo os resultados dentro de casa. Então, quem sabe, a gente pode trazer isso a nosso favor e tirar proveito disso, para que, além de eles manterem essa má sequência dentro da casa deles, a gente possa estar fazendo o nosso jogo fora do Independência, um jogo forte, como a gente já fez. Qualquer postura almejada para a partida de amanhã seria a mesma que vocês apresentaram no jogo contra o Grêmio? A gente tem que tirar proveito do que foi feito de bom até então. Partidas contra o Grêmio, contra o Santos, contra o Bahia, contra o Palmeiras foram partidas diferentes das demais. Contra o Atlético, foram diferentes das demais. Então, é tirar proveito disso. É um ritmo forte, é uma imposição mesmo estando fora de casa. É a busca o tempo todo pelo gol. E não deixar descaracterizar o que a gente tem tido de bom. Que são saídas rápidas, que são, na maioria dos dois tempos, o foco para tentar acertar o máximo possível. Então, é uma postura de uma equipe que quer ganhar, que quer pontuar e subir na tabela. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte Deus Mundo. Matheus, o que você acha que o América precisa fazer para não sofrer gol nessa partida contra o Atlético Uniense? Visto que, nos últimos jogos, a equipe vem sofrendo gols em todas as partidas. Quando a equipe vence e sofre gols, nada disso é falado. Mas como a gente não tem conseguido as vitórias, porém, sofrendo gols, acaba tendo um destaque maior. Isso acaba tendo um destaque. Então, é a tensão, é o foco, é a certeza de que tem que ser, do início ao fim, numa concentração total, tanto atrás para a gente se defender quanto na frente. A gente tem tentado fazer o máximo possível para não sofrer gol, mas não tem sido suficiente. Então, vamos procurar melhorar mais nisso também. Vou procurar melhorar mais nisso também. E quando tivermos a oportunidade, converter a nosso favor. Mas é a tensão, cara. A tensão é o foco, é a concentração do início ao fim do jogo. É não esperar que alguma coisa seja marcada, pare o jogo, para evitar um contra-ataque. E sim, a gente está num pós-perda de bola, finalizando a jogada já, para que a gente não corra risco de tomar transições, que a gente não corra risco de ter que fazer uma falta, às vezes, desnecessária, próxima área que possa gerar um perigo de gol. Então, é esse foco e a objetividade na marcação pode fazer com que a gente não cesse completamente, mas que possa passar esse jogo sem sofrer um gol. Matheus, vocês tiveram uma semana livre para treinamentos. Qual é o balanço que você faz nessa preparação? O que o Wagner Mancini mais enfatizou com vocês nesses dias? Está sendo muito importante para a gente essas semanas cheias, porque é uma metodologia nova, apesar do Wagner já estar há algum tempo aqui. É uma metodologia diferente da que a gente vem executando em campo, tanto em treinamentos, principalmente em jogos. Então, está sendo dada a ênfase nesse novo sistema de jogo, nessa nova metodologia que ele está implementando junto com a comissão, junto com o Anderson que chegou, o Lucas, o próprio Léo, o Claudio que chegaram. São ideias novas que não são assimiladas de uma hora para outra. É necessário um tempo para que a gente tenha, não digo a perfeição para executar, mas de uma forma mais adequada que nos favoreça. Então, essas semanas cheias de treino com jogos somente no final de semana têm favorecido bastante a gente para a gente colocar em prática nos treinamentos e estar trazendo para os jogos. Notório, acredito que quem assiste e realmente acompanha o futebol de verdade mesmo, não com os olhos de apaixonado, mas como entendedor, é notório uma evolução da equipe. Então, agora é transformar essa evolução em oportunidades, e as oportunidades em gols, para a gente conquistar as vitórias que a gente tanto precisa. Sobre essa questão de jogos apenas nos fins de semana, a gente vai iniciar o mês de agosto com o jogo fora de casa, mas depois vão ter semanas livres para treinamentos, e o mês de agosto também marcado por ter mais jogos em casa. Você acha que vai ser o momento perfeito para a América conseguir essa arrancada que vocês vêm buscando desde o início do campeonato? Aproveitar esses jogos, né? Às vezes, a gente ter mais jogos em casa pode nos favorecer pelo fato de não termos que viajar, ou não termos o deslocamento, que o pessoal do staff, diretoria em geral, sempre procura o melhor horário de avião, o melhor horário de chegada, saída dos hotéis, mas às vezes fica um pouco complicado devido ao deslocamento. E não sendo desculpa, né? Claro que isso não é desculpa para a gente chegar em um campo independente de onde seja e atuar da melhor maneira possível, mas os jogos em casa nos dão a possibilidade de jogar no nosso terreno, de se adequar cada vez mais ao nosso terreno, fazer do Independência novamente a nossa casa forte. Então, é aproveitar jogos em casa, semanas que a gente não tem necessidade de estar viajando para colocar realmente o carro nos trilhos aí para as coisas acontecerem. Trabalho, empenho, dedicação não está faltando da parte de ninguém. É aquele detalhezinho que no momento vai encaixar e as coisas vão andar, não tenho dúvida disso. Uma outra pergunta aqui do Emerson Romano da Itatiaia. Matheus, como você está vendo a briga por posições no time criada pela chegada recente de vários jogadores? É bacana porque o grupo cresce, não só em volume de atletas, mas em experiência, em entrega. E tendo essa chegada de jogadores independente de posição faz com que os que estavam aqui acabem dando mais, tem que acabar dando mais em treinos, principalmente para ter o seu espaço nos jogos. e é aquela briga sadia, normal, que todo clube tem, que toda equipe tem, que faz o crescimento da equipe. Eu acho que é importante isso aí e principalmente as peças que chegaram, chegaram para agregar bastante, agregar muito à equipe. Trazem experiência, trazem uma vivência, trazem novos ares, se integram ao pessoal que está aqui, são sempre muito bem recebidos. acho que o nosso grupo é fortemente caracterizado por isso, pela recepção com todos que chegam. O pessoal se sente muito bem acolhido para trabalhar, para treinar, para ajudar nas partidas. Então, essa concorrência aí, independente das posições que chegam, é muito boa para o crescimento da equipe e o ganho do América.